E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Aguinha! E tocar no seu corpo é viajar no céu E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Aguinha! E tocar no seu corpo é viajar no céu De um canto reservado pra gente se encontrar Estava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Solta a voz, Aguinha! E tocar no seu corpo é viajar no céu De um canto reservado pra gente se encontrar E como foi tão bom a gente se encontrar De um canto ração E assim dizia